Música Palavra de Vida Eterna Evangelho de São Mateus capítulo 17 Versículos 10 a 13 Ao descerem do monte Os discípulos perguntaram a Jesus Por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu, Elias vem e colocará tudo em ordem Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas não o reconheceram Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram Assim também o filho do homem será maltratado por eles Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista Caríssimo irmão, caríssima irmã Estamos terminando esta segunda semana do Advento A figura de João Batista é colocada em ressalto Pela igreja durante estas semanas Justamente porque sendo constituído como precursor Ele veio adiante de Jesus E nele volta a missão de Elias As pessoas muitas vezes confundem Como se João Batista fosse reencarnação de Elias Não João Batista continua a missão própria de Elias Para preparar a vinda do Salvador do mundo O que podemos aprender e viver neste sábado? Acolher os emissários de Deus Acolher quem vem em nome do Senhor Para aplanar os caminhos dentro do nosso coração Como aliás, João Batista veio fazendo este apelo Muito forte à mudança de vida, à conversão Transformação do coração De forma que as pessoas eram chamadas A se voltarem efetivamente para Deus Para viverem a sua palavra E acolherem aquele que viria como o Salvador do mundo Que é Jesus Cristo Deus nos ajude a viver o dia de hoje Nessa abertura total ao plano de Deus É palavra de vida eterna Amém